Fala galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra vocês pra verem esses diamantes, tá galera? Minha coleção aí de bonecos do diamante, que está na ordem, tá? Que vem primeiro aí o diamante, tá galera? O normal diamante clássico, todos são do BNJ Reboot, tá galera? Que é o diamante clássico do Reboot Temos aí o diamante Omni Kicks Temos, não, esse aqui é o Omni Tonado, esse é o Omni Kicks E esse aqui é o Fora do Omni Kicks São essas versões que eu tenho do diamante, tá galera? Se vocês acharem outras versões do diamante, podem colocar nos comentários que eu posso estar trazendo aí pro canal E lembrando que esse aqui é o mais recente, um dos mais difíceis pra achar E foi extremamente difícil achar esse boneco aqui Que esse diamante, galera, foi um dos primeiros a ser lançado Junto com aquele ali E aí ficou um pouco difícil pra achar nesse ano de 2004 Esse aqui Então hoje vamos mostrar aí algumas articulações Esse é o Omni Kicks que tem articulação diferente E eu vou mostrar qual é pra vocês já já O resto é tudo igual de articulações Então como todos eles são iguais de articulação Eu vou pegar esses dois e vou mostrar as articulações por conta que eles têm diferentes E aí vamos partir para a galera ver os detalhes de cada figura E vocês podem colocar nos comentários qual dos diamantes vocês preferem Qual o melhor Tá? Então Vamos ver aqui primeiras articulações Galera, começando com esse diamante Que ele tem a articulação aqui na cabeça, galera Que é o giro completo Esse da Graus Ele tem a articulação, né? Ele tem a articulação, né? Do ombro Tá, galera? Olha só pra cima e pra baixo Ele tem o giro Junto com o giro aqui nessa parte O antebraço dele Ele tem a articulação no punho Na cintura ele tem o giro completo Ele tem a abertura, tá, galera? Na perna dele Ele tem a articulação pra cima e pra baixo Na perna Aqui tem o giro No joelho E a articulação pra cima e pra baixo Essas são as articulações do diamante, galera São bonecos, né? Do Ben 10 Do Aplemet Toys Eles tem um pouco de mais articulação do que Os antigos Que os antigos Que é o Ben 10 da Bandai Mas se o Bandai fizesse também seria assim Com várias articulações, né? Porque são em épocas diferentes E aqui da Aplemet Toys é um pouco mais atual Agora vamos parar esse aqui E vocês vão ver a única diferença de articulação Mas vou mostrar todas dele também Pra vocês verem como é que é Galera, ele tem a articulação aqui na cabeça Essa que é a diferença, né? Que vai pra cima e pra baixo E além disso Tem meio que... Olha só, galera É um baldeonte, né? Vai pra cima e pra baixo Pro lado e pro outro E tem o giro completo Essa é a articulação que eu falei pra vocês que tem Que é a diferencial Mas tirando isso é a mesma coisa, né? Essas articulações Que ele tem é igual Repete tudo Então, a única diferença que eu falei pra vocês É essa aqui Agora, galera Vendo de detalhes Vou mostrar um por um pra vocês Primeiro Vamos mostrar aí o clássico, né? Que ele tem Essas partes A mais diamante Que mostra tudo dele Ele usa Essa camisa, né? Camiseta Preta Com os detalhes Amarelo Com a Logodométricas Aqui no peito Todos tem a Logodométricas Aqui no peito Aqui atrás é tudo Preto Ele tem algumas partes Translúcidas Do diamante Olha só que top, galera Os olhos Essas partes Que eu falei pra vocês Todos tem isso Menos do 2015 Esse é o diamante clássico Vamos pegar agora O que eu mostro pra vocês Agora Na estante das articulações Que é o Omnitunado, tá? Ele tem essas cores aí De rocha Do choque ronchoso Partes de energia Que a calça dele A mesma, né? A preta Mas só que tem Os detalhes aqui De preto Em vez de branco Mudou É... Ele tem Essas partes aqui De rocha quebrado Que é normal, tá? Galera Que é do próprio boneco Ele já vem assim Tá vendo? Partes de energia As energias Aqui o choque ronchoso Tem As energias Eles só tem aqui E aqui As energias A parte Que fica Né, galera? O diamante Espetado Fica Esses negócios De energia Também Esse diamante Que... Tem partes protegidas Aí do rosto Com também Essas partes De rocha Ele tem Um encame de energia Bem irado Bem top Dá pra ver Aí o rosto Dele E ele também Tem essas partes De energia De energia Saindo aqui É um boneco Bonito É um boneco Legal Diferente Deixa eu gostei dele Agora vamos Pro diamante Omnikicks Que é um diamante Já com armadura Né? Diamante mais Fisticado Diferente Não tem Nenhuma parte Dele Amostra Aqui Só armadura A armadura dele Tem essas cores Né? Verde e amarelo Tem a parte prata De dois tons Né? Que podemos Podemos falar Que é prata e cinza E temos esse azul Que é meio azul diamante Azul Diferente É... Ele tem essas partes E aí galera É... É um boneco Bastante top Bastante legal Como eu falei Os detalhes Ele tem Esse mini tricks Né? Bem diferente Aqui no... Na parte Do peito dele Ele é o único De um mini tricks De lado Os restos Aí pra frente Tem essas partes De diamante Translúcio Dá até pra ver A parte de dentro Né? Que é a cor Amarelo E o cinza Essas cores metálicas Né? Do prata Ficou bem grado Bem top E realista A rede desse diamante Impõe respeito Impõe força É bastante legal É... Tá aí O diamante Com armadura Omni Kicks Agora galera Vamos pra O diamante É... Fora do Matrix Esse diamante Pega a base Do diamante Normal E... Ele tem o diferencial Que ele tem Só duas cores Três... Não Ele tem quatro cores Aqui Se você reparar bem Que é O verde Esse verde Totalmente Top Ele tem Preto O amarelo Que é nos olhos E o... A boca dele Né? Que mostra os dentes Branco dos dentes Ele tem partes Totalmente Translúcidas Como Algumas articulações Que dá pra ver A parte de trás De trás dele Das costas É totalmente Translúcida Dá pra ver Parte por parte Ali Esse diamante Dá pra ver Muitas articulações Aqui A rede Desse diamante É... Bem legal Bem divertido É... Um boneco Diferente Tipo o de McDonald's Esse diamante Aqui Mas só que Um pouco mais Detalhado Com as articulações E original Bastante original Por conta Da... Da sua criadora Né? E... Ele tem essas partes Aqui Preto Galera É um boneco Top Normalmente Essa de foto Tá só um diamante Que é o metálico Que ele pega A base Desses diamantes E essa parte verde Fica uma com metálica Um azul metálico Tá? Então esses são Todos os diamantes Da minha coleção Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Coloquem nos comentários Galera Qual desses quatro diamantes É o melhor Pode fazer um top 4 Um top 2 Um 3 Ou só um top 1 Falando qual o melhor Tá? Se você gostou desse vídeo Galera Se inscreve no canal Tá? De like E compartilhem Até a próxima Não esquece de colocar nos comentários Uma ideia de próximos vídeos Pra o canal Valeu